Apliques de Páscoa, aprenda nesse vídeo. Aqui eu vou utilizar os moldes da FlexArt e pasta americana. Você pode utilizar chocolate e também a cobertura fracionada fica aí ao seu critério. E pra pasta americana eu utilizo sempre o CMC pra deixar essa pasta secar mais rápido. Todos os códigos estão passando aí na telinha pra vocês, então é só vocês tirarem um print. Aqui eu colori a pasta americana com um soft gel da Fab, vou mesclar aqui duas cores na orelhinha do coelho. Coloquei o rosa e o branco, gente, olha que orelhinha coisa mais linda. É, assim, perfeito, sério. Aqui eu fiz o mesmo processo com o ovinho, com os coelhinhos, só coloquei ali no molde e retirei. E a mesma coisa eu vou repetir agora com a cenourinha. Coloco uma cor e depois coloco a outra cor, só aplico pra baixo e retiro. E nesse modelo eu coloquei quatro cores e fui mesclando ali pra ficar um efeito diferenciado. E olha esse resultado. E agora pra decoração, vocês podem estar utilizando pó pra decoração, só passando por cima pra poder dar um charme. Ou pode vir com álcool de cereais e o pó pra decoração e pintar também, que fica com esse efeito, coisa mais fofa. E esse foi o resultado dos nossos apliques, um mais lindo do que o outro. Mas comenta aqui se vocês gostaram. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre pasta americana, deixa nos comentários que eu ajudo vocês. E se você quer aprender muito sobre Páscoa, meu curso Páscoa Confundível está disponível no link da bio. Um beijo! Se inscreva. Páscoa Confohl.